A gente vê muito esse noticiário que envolve travestis, principalmente portais, que colocam... Porque, assim, travestis têm suas profissões, pode existir travesti médico, advogado, taxista, motorista, N profissões. A partir do momento que a gente vê notícias envolvendo violência com travestis em portais, TVs, a gente vê muito assim, travesti morre na praia dos Seixas. Travesti morre... mas não diz, professor morreu, não diz a profissão da pessoa. Então, como as pessoas que não são travestis são, são colocadas nos títulos das matérias, muitas vezes. Professor morre, mecânico morre, mecânico é assassinado. O que o senhor acha de estar destacando, no caso, o lado travesti da pessoa e não o lado profissional? Bem, falar para um grupo de futuros jornalistas sobre comunicação, para mim, seria completamente impossível. Mas eu poderia falar um pouco sobre como os discursos são construídos pela mídia, como as manchetes são elaboradas. E as manchetes são elaboradas justamente naquilo que vai causar um certo impacto e refletir um certo incômodo social, que é a questão da sexualidade. Então, não teria tamanho impacto eu dizer que um médico foi assassinado lá na Ponta Seixas, se não o que é que esse médico estava fazendo na Ponta Seixas, né? Mas teria grande impacto dizer que um travesti, ele foi eliminado, foi assassinado ou sofreu algum tipo de violência, porque eu estou colocando justamente esse ponto de impacto dentro dos conceitos mais conservadores da nossa sociedade, que são as nossas sexualidades e as sexualidades divergentes. Tem uma novidade grande aí que está surgindo lentamente, que é um esvaziamento do conceito de travesti para um novo conceito que vai levar um pouco essa forma da sexualidade humana de uma carga gigantesca de preconceito que é a transexualidade. Então, hoje em dia, quando se fala em transexualidade, os transex, eles estão em vários lugares, em várias profissões ao mesmo tempo. E, em relação à tua pergunta, é interessante porque as manchetes vão começar a focarem sobre essa questão de como os transex, eles são eficientes em vários campos da profissão. Voltando um pouco àquela discussão, por que isso não foi feito com a travesti? Justamente porque no campo brasileiro, a travesti está ligada à promiscuidade, à prostituição. Então fica, vamos dizer assim, mais espetaculoso uma notícia ou uma manchete que traga como primeiro plano a travesti.